que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa à leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3892, de 2022, no primeiro turno, de autoria do deputado Betão, que reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a criação da raça porco-pial. Na ausência do relator, redistribua a matéria ao deputado Leleco Pimentel e indago se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Leleco Pimentel, para a emissão do parecer. A nossa saudação aos membros dessa importante comissão de agropecuária da Assembleia Legislativa. Cumprimentar o deputado coronel Henrique, a nossa deputada Marli, deputado presidente dessa comissão, Raul Belém. Faço aqui a leitura do parecer. E, de antemão, aqui agradecemos aos movimentos, a todos que puderam, junto com o deputado Betão, autor deste projeto de lei, se fazerem presentes na troca de saberes em Viçosa e, na Semana do Fazendeiro, puderam ali demonstrar para que todos pudessem, inclusive, provar a carne do porco-pial, que é uma raça crioula brasileira e que vem ser tratada aqui neste projeto de lei. E agora passo à leitura do parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.892, de 2022, da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. O relatório. De autoria do deputado Betão, a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a criação da raça do porco-pial. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e da Agropecuária e Indústria. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com a emenda nº 1, que apresentou. Cabe agora a esta comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 9º, do Regimento Interno. A fundamentação. A proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse social e econômico do Estado à criação da raça do porco-pial, além de proceder a esse reconhecimento no artigo 1º do projeto de lei, informa no artigo 2º que o reconhecimento tem o objetivo de fortalecer, promover e incentivar a difusão das práticas historicamente relacionadas à comissão e ao consumo da carne e subprodutos dessa raça de porco em âmbito estadual e nacional. Em sua justificativa, o autor informou que, em 1989, o porco-pial foi reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como a primeira raça de suíno nativa do Brasil. Lembrou que, embora apresente um crescimento lento, o animal tem custo de criação extremamente baixo, o que lhe confere um papel estratégico para a agricultura familiar. Destacou, ainda, que a raça é capaz de resistir a doenças e variações de temperatura, razão pela qual está presente em todo o território nacional. Tais características explicam, segundo o autor, a importância e a necessidade de conservação e de difusão do porco-pial, de modo a garantir a manutenção do homem no campo com dignidade e auxiliar na sua complementação alimentar. De fato, a raça porco-pial é considerada uma das melhores e mais importantes do país. Há indícios de que tenha se originado na região central, que inclui Goiás, Minas Gerais e São Paulo. O nome vem do tupi e significa o que tem manchas, pois os animais de raça têm a pele malhada ou pintada. Como apontou o autor da proposição, é uma raça que tem grande importância econômica e alimentícia para os pequenos produtores rurais. A seleção da raça do porco-pial foi iniciada na Fazenda Experimental de Criação de São Carlos, em São Paulo, em 1939. Outros estudos sobre ela vêm sendo desenvolvidas desde 1998 na Universidade Federal de Viçosa, onde os animais são cruzados com as raças comerciais, visando a produção e avaliação de linhagens segregantes, com melhores características que a dos pais dos quais se originam. Desde 2014, também existem projetos de extensão com a raça pial na Unidade de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em parceria com cooperativas de pequenos agricultores regionais, para resgatá-la e difundí-la no norte do estado de Minas. Portanto, verificamos a importância do reconhecimento da raça do porco-pial como de interesse social e econômico, principalmente para os produtores rurais de Minas Gerais, para os quais a sua rusticidade se traduz em grande diferencial, especialmente em regiões onde predominam condições produtivas menos especializadas. Ademais, as pesquisas com melhoramento genético, conforme mencionado, deverão trazer aumento da produtividade e da qualidade da carne dessa raça, provavelmente com o menor percentual de gordura, o que é muito desejado no mercado suíno atualmente. Nesse contexto, entendemos que este reconhecimento preconizado pelo projeto poderá contribuir para a valorização da raça, para o acesso a novos mercados e para o fortalecimento da economia regional. Assim, somos favoráveis à proposição e consideramos que a ela merece prosperar nesta casa. Não obstante, entendemos que a matéria precisa de ajustes técnicos para, tanto, apresentar o substitutivo número um, que inclui o artigo que possibilita, a critério dos órgãos responsáveis, proteger a raça por meio de inventários, registros, certificados ou dos procedimentos administrativos pertinentes. Além disso, o novo texto acata a supressão do artigo 2º do projeto de lei original, empreendida por meio da emenda número um da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, seria redundante mantê-la, motivo pelo qual a referida emenda deve ser considerada prejudicada. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3892, de 2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo número um, a seguir redigido. Com a aprovação do substitutivo número um, fica prejudicada a emenda de número um da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número um. Reconhece a relevância social e econômica da criação de porco pial da raça pial no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica reconhecida a relevância social e econômica da criação de porco da raça pial no Estado. Artigo 2º. A raça de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, registros, certificados ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Artigo 3º. A administração pública poderá instituir ações para incentivar a criação do porco de raça pial. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o nosso parecer. Peço, em nome do deputado Betão, que agradeça a gentileza do nosso querido deputado doutor Maurício. Agradeço a gentileza também de ter podido aqui receber esta relatoria e peço o apoio para que possamos aprovar o projeto de lei do companheiro Betão. Muito obrigado, deputado Leleco Pimentel. Parabéns pelo parecer de vossa excelência, pelo projeto do deputado Betão. Extremamente importante valorizar essas raças que são tradicionais e que, na maioria das vezes, estão se extinguindo, estão sendo extintas aí, se não tiver essa preocupação através de projetos como esse apresentado pelo deputado Betão e de relatoria de vossa excelência. Em discussão, o parecer... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, deputado Amarli, deputado Leleco, no sentido de, inclusive, colaborar com o referido projeto, eu, inicialmente, parabenizo, parabenizo o deputado Betão por essa iniciativa. Me lembro ainda quando estudante de medicina veterinária cursando a disciplina de suinocultura, isso há 36 anos atrás, nós estudávamos a raça piau, é o clássico porco tipo banha, e ali nós víamos a importância dessa raça, uma raça nativa, uma raça que reunia todas as características aí descritas no parecer, um porco rústico, um porco que se adapta às condições, às vezes, sem tecnologia, num ambiente desfavorável, que é a maioria da realidade dos nossos agricultores de subsistência. Mas eu solicitaria, senhor presidente, que nós baixássemos esse projeto em diligência à CEAPA, justamente porque nós temos na CEAPA uma Câmara Técnica de Suinocultura, e como esse projeto ainda está em primeiro turno, ele vai a plenário, para evitar que isso aconteça no segundo turno, e como no substitutivo, nós já citamos aí que os órgãos responsáveis podem fazer inventários desses animais, e aí certamente entrará o IMA, entrará a EMATER, eu solicito que até no sentido de colaborar, e eu vou comunicar isso ao deputado Betão, para que esse projeto já vá bem azeitado para o plenário, então eu solicito que a gente baixe esse projeto em diligência da CEAPA, para que a CEAPA já dê a sua opinião com relação a esses inventários, e eu acho louvável esse projeto para que a gente dê realmente a cara do Estado de Minas Gerais, e em números possamos avaliar a relevância, e ver hoje, realmente nessas pesquisas, tanto de Viçosa quanto da UFMG, a participação desse material genético tão importante que nós temos que preservar aqui na Comissão de Agropecuária e Agroindústria, que é a raça do porco pial. Portanto, nessa fase de discussão, eu acredito que seja o momento ideal para que nós possamos baixar esse projeto em diligência ao órgão responsável, que é a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É essa a minha solicitação, Sr. Presidente. Presidente. É regimental... O requerimento... Posso fazer a leitura, Sr. Presidente? O deputado que subscreve requer a V. Exª, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que seja o projeto de lei nº 3.892, de 2022, de autoria do deputado Betão, que reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado à criação da raça do porco pial, baixado em diligência à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que se pronuncie a respeito da viabilidade da proposição e demais questões técnicas, sociais e econômicas relacionadas à criação do porco pial. É essa a solicitação. Assino na data de hoje. Presidente. Passo a palavra para discutir, deputado Leleco Pimentel. Eu creio que faço aqui também, Coronel Henrique, em nome do deputado Betão. Sabemos que o projeto estará em boas mãos. O que pedimos é que o senhor possa, até como conhecedor, médico veterinário, acompanhar para que, com maior celeridade possível, o projeto volte desta diligência importante que requer para os fins. Eu até acredito que o projeto de lei tem relevância como patrimônio cultural e material e virará, assim, também, a partir dos registros e inventários que são propostos, um patrimônio material. Então, é muito importante que se tenha, inclusive, uma metodologia para que se façam os registros necessários. Isto digo porque sei também que o porco pial, além de tudo, na região de Ponte Nova, ele é considerado ali, junto com a goiabada, que é um patrimônio material, uma picanha suína de porco pial com molho de goiabada, que tem interesse também turístico, e, por isso, não temos dúvida que estará em boas mãos e com o seu acompanhamento junto aos órgãos. Devolvo a palavra ao nosso presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Leleco. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Passo agora à votação do requerimento, solicitando que haja diligência no projeto. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Faça-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 2.753 de 2023, em turno único de autoria da Comissão de Participação Popular, requer que seja encaminhada a Secretaria Nacional de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, a Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério de Planejamento e Orçamento e a Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Dicionais da Presidência da República, pedido de providências para que incorpore no Plano Plurianual do Governo Federal as propostas apresentadas na sétima reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 3 de julho de 2023, que teve por finalidade debater o processo de elaboração do novo Plano Plurianual da União, que terá vigência de 2024 a 2027 e sejam encaminhadas aos referidos órgãos as notas taquigráficas da citada reunião. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprimento aqui o nosso amigo, o deputado doutor Maurício, que se encontra conosco aqui, membro efetivo dessa comissão. Passa-se a terceira fase da ordem, do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Leleco Pimentel. O deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência, que no sistema de recebimento intenso seja realizada audiência pública para debater e avaliar a execução do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, no Estado de Minas Gerais. Em votação, em discussão, requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, requerimento do deputado Leninha, vice-presidente da Casa, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência, que nos termos de rendimento interno, seja realizada audiência pública para debater a reinstalação da Frente Parlamentar em defesa da agroecologia, agricultura familiar, soberania e segurança alimentar e nutricional, que tem por objetivo somar esforço na defesa dos direitos consagrados na Constituição Federal de 88, nas legislações infraconstitucionais, e em diálogo com as instituições da sociedade civil, contribuir na construção de caminhos em defesa de políticas públicas para as temáticas objeto desta Frente Parlamentar, agroecologia, agricultura familiar e soberania, segurança alimentar e nutricional, e o Plano Safra 2023-2024 da agricultura familiar do governo federal, aqui em Minas Gerais. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, requerimento da deputada Maria Clara Marra, a deputada que a subscreve e requer os termos do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com a cooperativa dos cafeicultores do Cerrado, a Expo Cacer, pelos seus 30 anos de história e relevantes serviços prestados para o desenvolvimento da cafeicultura em Minas Gerais. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao diretor-superintendente da Expo Cacer, Simão Pedro de Lima, na Avenida Faria Pereira, Distrito Industrial, Patrocínio Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, requerimento, deputado doutor Maurício. Deputado que aí subscreve, requer, nos termos do regimento interno, seja formulada manifestação de repúdio ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e aos ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Henrique Baqueta Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, pela inércia do governo federal, diante da concorrência desleal praticada por países do Mercosul contra produtores de leite mineiros e brasileiros. É com grande preocupação que recebemos as informações da Câmara do Leite, da Organização das Cooperativas do Brasil, acerca do desequilíbrio provocado pela importação de leite a preços artificialmente baixos, prática conhecida como dumping. Esse fato tem prejudicado de forma significativa a produção nacional. Os produtores de leite do Brasil têm sido fortemente impactados por essa situação, enfrentando dificuldades econômicas e sociais que ameaçam a sustentabilidade de suas atividades e o desenvolvimento de nossas regiões rurais. É inadmissível que, frente a essa grave realidade, o governo federal permaneça inerte, sem adotar medidas efetivas para proteger o mercado interno e garantir condições justas de competição. exigimos a implementação de medidas concretas para controlar as importações, a fim de garantir a competitividade justa no mercado leiteiro nacional. Desta forma, esperamos que esta nota de repute seja uma voz em nomes daqueles que, diariamente, dedicam-se a produzir o alimento essencial que chega à mesa de milhões de brasileiros, de mineiros e brasileiros, e que o governo federal assuma sua responsabilidade de proteger e fortalecer o setor leiteiro em nosso país. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao presidente da República Federativa do Brasil, ao ministro da Agricultura e Pecuária e Abastecimento e ao ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Em votação, o requerimento às deputadas... Para encaminhar... Para encaminhar o requerimento, com a palavra, deputado doutor Maurício. Presidente Raul Belém, o motivo dessa moção de repúdio com relação à importação do leite, esse fracasso na produção leiteira do Brasil se deve especialmente ao motivo que eu sou de uma região onde a bacia leiteira é muito forte. Nós temos vizinhos me procurando para ajudá-los a vender os implementos, as chorumeiras, as enciladeiras e as ordenhadeiras. Eu pergunto por quê? Porque eles estão abandonando a produção leiteira. Realmente, hoje nós temos lá fazendas que produzem 25 mil litros de leite dia e vacas que, como eu já disse anteriormente, vacas que produzem 70 litros dia. Precisam de seis ordenhas, tanto diurnas como noturnas. Então, precisa de gente em vários turnos. Então, o desemprego já começa a ser alarmante na nossa região, que são pessoas que realmente, quando o produtor de leite abandona a profissão, o seu funcionário vai perder o emprego. Então, é uma perda de emprego e renda. Isso especialmente por falta de políticas públicas e por essa importação excessiva de leite de outros países, especialmente a importação de leite da Argentina e do Paraguai. são leites que lá são subsidiados. Então, nós temos notícias que esses países estão subsidiando a produção de leite e, além disso, a notícia de dumping, que é aquilo que eu já relatei na moção, que significa que os preços praticados nesses países são maiores do que os preços que eles exportam. Então, eles estão abaixando o preço, subsidiando esse preço e fazendo com que a nossa produção fique sem condições de concorrência. Por isso, nós estamos realmente assustados. Nós temos que considerar que o Brasil é o quarto produtor, o maior produtor de leite do mundo. Temos que considerar que no Brasil tem 4 milhões de pessoas que trabalham na cadeia de produção de leite. e temos que considerar também que nos últimos cinco meses a exportação aumentou 333%. Então, isso tudo está inviabilizando a produção de leite no Brasil. Nós temos que agir de maneira rápida, inclusive, eu entendo que nós precisamos pressionar o governo brasileiro a tomar decisões imediatas com relação principalmente a estas importações, importações com cúnio político para prejudicar o agronegócio, agronegócio e a agroindústria. Então, o governo está fazendo uma política de camaradagem com os países que têm a mesma ideologia para acabarem com o nosso agronegócio. Mais uma vez, está acontecendo isso. Por isso, essa moção de repúdio nosso. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Continuamos em votação o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência ao deputado vice-presidente da comissão, coronel Henrique, para apreciação do requerimento de minha autoria. Assumo a presidência. Sob a mesa, requerimento do deputado Raul Belen, deputado que subscreve e requer seja formulado voto de congratulações com a associação dos fornecedores de cana da região de Campo Florido, cana-campo, pela realização do Mega Cana Tech Show Brasil 2023. requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao presidente Ademir Ferreira de Melo Júnior na rodovia BR-262, quilômetro 877-491, Vila Junqueira, Campo Florido, Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belen. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Indago as deputadas e os deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Não havendo, cumprida. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, passo a palavra ao deputado coronel Henrique e solicito ao deputado que assuma a presidência por gentileza. Eu terei necessidade de me ausentar agora. Assumo a presidência. Muito obrigado, deputado Raul Belen. Eu não poderia deixar de nessa oportunidade em que hoje deputado doutor Maurício, deputado Raul Belen, deputada Marli. Hoje aprovamos em primeiro turno um projeto de lei de minha autoria, o projeto que cria o polo de fruticultura com sede em Visconde do Rio Branco. Visconde do Rio Branco é uma cidade da zona da Mata Mineira em que representa um arranjo produtivo local de frutas. Doutor Maurício e deputado Marli, nós temos em Visconde do Rio Branco fábricas importantes de suco, a fábrica Tial, várias fábricas de polpa, de frutas, e naquela região existe um potencial enorme de produção. Nós temos ali o exemplo vizinho à Visconde do Rio Branco, nós temos a famosa manga-ubá. Então, nós temos produção de manga na região, nós temos Dona Eusébia que produz muita tangerina. Então, nós temos ali, muito próximo à Viçosa, Viçosa com a nossa grande potencial de ciência e tecnologia da Universidade Federal de Viçosa. Então, esse projeto de lei que visa regulamentar esse polo que tem Visconde do Rio Branco como sede envolve 12 municípios daquela região. E diversos municípios, Ervalha, Coimbra, São Geraldo também, que tem uma potência ali na agropecuária local, buscando aptidão local. Nós temos ali diversas indústrias que precisam transportar, buscar frutas em locais distantes e nós sabemos que o transporte de frutas é complicado, fruta é um alimento perecível que, às vezes, há perdas no transporte. Então, quando nós procuramos incentivar, quando nós procuramos organizar um arranjo produtivo local com desenvolvimento de tecnologias, já estivemos lá com o governador Romeu Zema no início do ano passado, junto com a presidente da IPAMIGA, professora Nilda, quando foi assinado lá com a Prefeitura de Visconde do Rio Branco, um protocolo de intenções com repasse de tecnologias para a Prefeitura e para a região justamente para incentivar ali os pequenos produtores locais se organizando em cooperativas e que essas frutas sejam produzidas em torno das indústrias e que haja um incentivo também da criação de outras agroindústrias, produtora de polpa de suco, trazendo uma opção, uma geração importante, aproveitando ali o clima da região, a topografia e com diversos cultivares de laranja, de tangerina, abacaxi, banana, um potencial enorme ali pelas características climáticas da Zona da Mata. A Zona da Mata, que no século XIX foi uma das regiões mais ricas do Brasil pelas lavouras de café, ficou com a sua economia deteriorada depois que houve esse abandono da produção de café na Zona da Mata, houve um desgaste natural do solo da Zona da Mata e deixou de haver um investimento em outras culturas. Então, a fruticultura passa a ser um investimento real e nós procuramos, com a aprovação nesse primeiro turno do projeto de lei 3027, que retorna para essa comissão e acredito que assim que chegar aqui nós iremos aprová-lo para que retorne para o plenário e assim que for sancionada pelo governador temos um instrumento legal a mais para que com a aprovação desse projeto de lei que regulamenta o polo de fruticultura com sede em Visconde do Rio Branco, abraçando outros 12 municípios da Zona da Mata, nós possamos gerar emprego e renda para a nossa gente. Indago os deputados se desejam fazer uso da palavra. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.